Música 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 Estamos a fazer o quê? Música Fala bem Pá Estamos aqui mais a fazer um vídeo Este aqui é o Real Officer Está um bocadinho diferente Estamos a continuar a trabalhar Tem que ser assim Vídeo para o People da Tuga Eu sei que estão a par também das nossas cenas Já as mensagens no Facebook Está a ser crazy, estou a curtir mesmo Estão nos a dar um apoio mesmo I don't know, mesmo mad mesmo Mesmo mad, like Rappers que eu não pensava que não estavam Atentos às nossas cenas também estão Estão a dar um grande love Por isso também big up a todos os niggas lá na Tuga Também a fazerem a cena deles É mesmo assim o movement agora está Muitos vídeos, agora há muitos cameramans Muitos paparazzi com a câmera também a filmar Mas tem que ser um assim hipócrita O que você está dizendo? O que você está dizendo? O que você está fazendo? Eu? Nada Este aqui é minha nova aquisição É minha nova aquisição Minha nova aquisição Nós estamos aqui no Real Hustlers Big Chris, Young Max, Steam Filma aí, olha está aqui a cena Livendo em Lodge Sim Sim Tem uma menina aqui Sim Kassain, Kassain na área Sim Sim Eu estou falando com uma amiga agora A menina Está com a câmera chique Ainda não filmou Aaaaah Isto é a música Ainda não filmou Ainda não filmou Alexandre, estás a ver? Com a Cyrus By the way Ela canta buesh E rima buesh Não sabem, é? Ganda rapper Eu não estou a falar assim Eu estou a falar ganda rapper Vocês não estão bem a ver Vocês não estão bem a ver Vocês não estão bem a ver A polícia Oie Os caras aqui que vão fazer Ih, até temos armas A gente não tinha visto isso We got guns I wanna know, uou Do you know what I mean? That's it, that's what's up, man Estão a ver? Hoje vai estar serious A cena Badges e tudo Wow We doing it We doing it We doing it We doing it Polícia, yeah No, but I want it like that Ok You don't want them to have too much fix Chris Chris One of them will be over there Give him the paper No, I don't care Oh, ok He don't need to, he don't need to He's the boss He just stopped, doesn't he? Doesn't need to touch now Anyway, when I be here Nobody gonna look at me You know Let's get the boxes in it No what? No boxes? No table No table No table No table Ok Ok, I thought you were going to put the boxes on top of it Ok So it'll be in the way Move it this way a little more No, no, it's cool smaller Day Big Chris He's a bit girl Seja não sejada Depois vem dizer que eu é que não tenho suaga Não tem suaga Quer dizer, a camisola vens gelada Eu vou explicar Eu vou explicar... Não, esta camisola... Espera, me diga não dá Fala aí, espera aí Espera, espera A situação é assim Eu agarrei minha t-shirt vestida Vocês podem ver mesmo Olha o Chris Olha o Chris Quem tirou o t-shirt foi o homem que me deu o t-shirt. Assim, calma aí, agarra agora a câmera. É para lhe dizer que fui eu, mas olha a minha, está normal. O problema não é t-shirt. Há pessoas que a camisola pode estar mesmo bonita. Vestem e ficam logo tudo para voltar. Há pessoas que não há swag. Não há swag, mas eu vou mostrar ao pessoal. O gajo não encaixou mesmo. Esta merda! Eu ainda tenho camisa de noite. Não, por acaso é verdade. Meninas também podem comentar. Os tamanhos são pequenos. Sim, os tamanhos serão pequenos. Não, grande mesmo para ficar assim. Mas já, sempre as ladies.